No dia 19 de outubro, o teatro Tivoli vestiu-se a rigor e esgotou ao ser palco da primeira grande gala da Rádio Sim. Uma gala para maiores, maiores na idade, maiores nos afetos e maiores na forma carinhosa como acolheram esta noite, cheia de magia. Como é que surgiu esta ideia de fazer a primeira grande gala da Rádio Sim? Isto era uma mistura que para nós seria perfeita e está a ser perfeita até agora, que era juntar as grandes vozes de há uns anos atrás e de agora ainda, não é? Mas que o público conheceu bastante bem há uns anos atrás com uma orquestra, porque era assim que eles tocavam e cantavam, eram com orquestras. E, portanto, como isso agora é uma coisa que é cada vez menos possível, o nosso sonho está a tornar-se realidade, que é trazer os nossos artistas com uma grande orquestra. Olá, estamos aqui com a Teresa Silva, uma das apresentadoras-locutoras da Rádio Sim. Como é que é trabalhar na Rádio Sim? É fantástica, é muito bom, é acima de tudo é uma Rádio da Fetos e quando se troca a Fetos está tudo dito. Este é o coração. Então eu digo, posso pedir o disco? Eu quero ouvir aquele eu sou rosteiro deste. Ah, os meus meus meus. É bem, posso sentir olhos verdes, como bem? Assim como olhos das luzes, sou capaz. Estou ali no palco com António Sala, aquela improvisação, como é que foi? Ah, não sei, não estava à espera. Percebe-se que as pessoas tinham saudades de ouvir as suas músicas. Percebe-se que as pessoas tinham saudades de uma Rádio da Fetos. Não é uma Rádio Piegas, nós não somos uma Rádio Piegas, é uma Rádio da Fetos e que não tem medo de estar perto das pessoas. E de ser emotiva quando tem que ser emotiva, e de ser prática quando tem que ser prática. A Rádio Sim, que completou um ano de existência, contou com a presença de grandes artistas de ontem, com vozes de sempre. Anitta Guerreiro, Paco Bandeira, Maria José Valério ou Paulo de Carvalho, foram alguns dos nomes que juntos deram ao público momentos de saudade e emoção por ele. Estou a adorar. Estou a adorar o espetáculo. Então, sei que passam música portuguesa. Isso tem muito valor. O que é que se sente? Com qualquer um, sente-se saudade. Para as pessoas da minha idade, ou muito aproximadas, é um recordar de saudades do tempo em que nós víamos alguns dos artistas que já não estão cá. Algum artista que esteja à espera, especialmente tenha vindo de propósito para ver, alguém que queira destacar? Paco Bandeira. Diz-te os que não toquei. Todos os artistas da minha época, da minha idade, até me vêm acima as lagrimitas aos olhos. Uma emoção. Uma emoção muito grande. Estou a adorar. Estou a adorar. Estou a adorar.